Meu meio amigo, grato pela Gaze Dark, vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome nele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Você também escutou gritos? Eu escutei sim, o que será que é? Eu vou descobrir. Amiga, acho melhor não irmos nem sabermos o que é. Eu tenho que saber. Pensei que você era mais forte. Quem você pensa que é pra bater nele? Eu que pergunto quem é você. Olha só, garoto, você deve ser nova aqui, né? Isso não te interessa. Você acha que pode chegar se intrometendo nos atos dos outros? Eu não me importo. Vou te avisar uma coisa, você entrou no meu caminho e agora vai ser... vai comigo. Pode vir com tudo, eu não tenho medo de você. Yaku, vamos ver. Vai ficar tudo bem, eu vou te proteger. Muito obrigada, mas desculpa, eu tenho que me defender sozinha. Tá tudo bem, você vai conseguir passar por isso. Mas por que a diretora não faz nada? O Levi é um dos meninos mais inteligentes da escola e popular. E aí o poder acaba subindo pela cabeça. Muitos homens falaram com seus pais e com a diretora, mas ela sempre faz de tudo pra o Levi se salvar. Nossa, eu vim parar nessa escola por conta de todo mundo, falar que ela é boa. Mas acabei de descobrir que é uma... mentira. Amiga, eu não sabia que viria tão rápido assim. Eu atrapalhei alguma coisa? Lógico que não. O que acham de irmos ver um filme? Vamos. Amiga, tem certeza que está tudo bem? É claro, porque não estaria. O que você quer? Hoje você vai fazer os meus deveres. Ha, muito engraçado. Não fiz piada pra você estar indo. Eu não vou fazer seus deveres. Você vai sim ou vai se ver comigo. Eu já disse, não tenho medo de você, só fala e não faz nada. Muito obrigada. Por nada. Alan? Hã? Sou eu, Akemi. Nossa, como você mudou do norte pra hoje? Eu decidi começar a vida do zero. Então eu fiz um glow up. Ficou muito bom. Obrigada, Akemi. Você me inspirou a começar do zero. Eu fico honrada de ouvir isso, Alan. Então você acha que só mudando o visual vai deixar você melhor? Eu não sou o fracote. Você fala isso porque quer. Aliás, Deus deu uma vida pra cada um cuidar, porque eu não cuido da sua. Você vai se ver comigo, seu nerd. Você foi incrível. Por que você me chamou aqui, Oscar? Olha só, Mary. Eu e você não estamos numa boa relação. Sim, eu sei. Mas vamos superar. Não vamos? Mary. Eu não te amo mais. O quê? Eu quero terminar com você. Mas eu te amo tanto, Oscar. Você foi o meu primeiro namorado. Você disse que não quer me deixar porque você não me ama mais, Oscar. Por que a Mary deixou os materiais dela jogados no sofá? Não tem coisa boa. A propósito, eu nunca saí cedo das aulas. Oi, aqui, amigo. Você veio pra minha casa hoje? Amigo, hoje é a nossa festa do pijama, lembra? Ah, mas é claro que eu lembro. Não tem outra coisa mais importante que isso. Fala pra mim o que houve. Por quê? Não tem nada de errado, amiga. Se não tem nada de errado, por que você saiu da aula mais cedo? É porque eu fiquei meio enjoada. Por que você está com cara de choro? É porque quando eu fui com o doente, eu não consigo segurar o choro. O que aconteceu com o seu cabelo? Por que ela cortou o cabelo? O Oscar terminou comigo. Nosso relacionamento não estava bom. Então eu não consegui ficar até o fim da aula. E eu estava com tanta raiva que eu cortei o meu cabelo. E agora eu estou ridícula. Tudo por conta dele. Amiga, eu sei que você agora não está se sentindo linda pelo seu cabelo. Mas se você não vai se sentir linda, eu também não vou. Como assim, amiga? A Kemi, não faz isso. Não era pra você ter feito isso, A Kemi. A Kemi, você aceita sair comigo essa noite? Opa, A Kemi, topa eu e você essa noite sairmos juntos? Você acha mesmo que a Kemi vai querer sair com você? Você acabou de discutir o WC e já está apaixonado por ela. Eu quero convidá-la pra sair sem algum problema. Por nada, não. Mas acho que ela não gosta de você. Por que você falou isso? Não, acho que seria por nada ela vir correndo de trás de mim. Ela nunca amaria uma pessoa como você. Não sei se acredito. Foi mal, mas ela... Sério isso, Levi? Alguém te ama? Você me chutou ontem e eu te amo? Você é louco, menina. Eu sabia que você não tinha nenhum relacionamento com a Kira. Eu queria te perguntar uma coisa. Claro que seria. Eita, ele pegou ela. Você quer me deixar em paz, Levi? Eu senti você me perseguindo. Eu só quero proteger você daquele babaca. Quem é o babaca que é você? Acho que ele quer ser algum, mas não é à toa que ele ia chamar você pra sair. Ele ia me chamar pra sair? Que incrível. Não é incrível? Eu não quero que você ande com aquela coisa. Você acha que manda em mim, é? Somos rivais, você não tem que me proteger coisa nenhuma. Olha, Levi, vamos acabar com isso logo. Eu não vou machucar você. Meu Deus. Você não me deu escolha, Kemi. Me desculpa. Por que você tá aqui, Levi? Eu tinha que ver se eu não tinha deixado você ir de F. Pronto, já viu agora. Vai embora. Olha, Kemi, foi mal. Eu não queria ter feito isso. Mas como se eu fosse acreditar em você? Essa é nova, hein? Não vai acreditar em mim? Tá bom. Doé até de pensar que eu me confessei pra você. Por que você me chamou aqui, ô seu... Eu não quero que você entre no meu caminho. Como se você mandasse em mim. Mas por que ela... A Kemi é uma garota especial pra mim. E eu vou fazer de tudo pra ficar com ela. Eu não me importo com o que eu tenho que enfrentar. Cara, eu não vou brigar com você. Por quê? Ai, meu Deus. Você está afim da sua rival. Ela nunca ficaria com você. Ela me ama, cara. Eu não sinto nada pela Kemi. Só deixar em paz. Não seria novidade, Levi. Depois do que a Melody fez com você. Três, dois, um... Qual é o seu problema, seu babaca? A Kemi, ele tava me provocando de propósito pra eu atender ele. Eu não gostaria de provocar alguém. Eu te odeio, Levi. Sai daqui. Foi muito legal ontem. Foi a melhor noite das garotas. Não queria ir pra escola. Novidade, Merda. Mas fala pra mim. Você se recuperou pelo término? Já sim, aliás. Eu não posso fazer mais nada gostado de mim, né? Então eu tenho que seguir em frente. Eu tenho muito orgulho de você, Merda. Você vai achar alguém que te mereça. Muito obrigada, Kemi. Mas a realidade de você ir com o Levi era pra ele estar aqui te provocando, como sempre. Eu e o Levi brigamos feio. Aliás, eu não tenho que gostar dele. E mais não pode ser amigos. Ele é muito cruel e frio. E fica batendo nos outros sem motivos. Você não deixou ele se explicar? Como assim? Amiga, só pelo que você disse está na cara que você... Sim, eu não vou mentir, mas o que isso explica? Você tem uma mania. Você sempre fala, mas não deixa as pessoas explicarem. Ele deve ter algum motivo pra brigar tanto. O que você vive falando pra mim? Como você sabe que eu e o Levi brigamos? Eu diria um palpite, mas não é escola. Eu não acredito isso. Pode ferrar para o meu lado. Digamos que muitos estão falando que você e o Levi estavam a um. Mas você acabou traindo o Levi com ele. O quê? Desde quando estão falando isso? Desde ontem postaram um vídeo na página de fofocas da escola. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que vamos fazer, Akemi? Eu tive uma ótima ideia. Eu preciso que você encontre quem postou esse vídeo. E eu tenho que falar com o Levi. Tá bom. Eu te encontro depois. Me desculpa, Levi. Não tem por que pedir desculpas. Não queria que essa gente ficasse zoando. Eu estou nem aí pra eles. Eu não tenho ódio de você. Eu falei... Está tudo bem, Akemi. Aliás, você deveria ser minha rival. Mas eu não quero que você seja. Eu queria você como meu amigo. Vou pensar. Já pode ir. Pense nisso, por favor. Será que eles vão se tornar amigos? E a Almeida? Uma garota? O que houve? Não pode entrar garotos no vestiário masculino. Vai embora. Não, até você apagar o vídeo que postou da Akemi. Meu celular não está aqui. Fica na sala da direção. Não sei se acredito em você, Akemi. Eu dou a minha palavra pra você. Tá bom. Akemi, vou pegando o meu tênis. Cadê ele? Ei, garota. Oi. Você é a tal Akemi que traiu o Levi? Sou sim, mas eu não traí ele. Foi engano. Ah, que bom. Já pensou se o Levi fosse traído de novo? Como assim, traído de novo? Eu e o Levi namorávamos, mas ele era muito crudeiro e protetor e eu cansei. Mas eu não queria terminar e ver ele triste, então eu continuei com ele. Mas eu também namorava com outra pessoa escondida dele e foi assim. E ele ficou muito zangato comigo. Mas ele ficou muito gato agora. E como eu sou lindo e eslumbrante, com certeza ele vai ficar comigo. Você sabe como o Levi deve estar agora, né? Ao ver que estão espalhando fofoca sobre ele. Tá, mas quem se importa? Eu me importo. Levi, ele pode agir sem pensar, mas ele nunca faria isso. Ele te amava e você machucou ele, cara. Eu nunca quis o Levi quando eu precisei. E você, como conhece ele? Tem muita cara de ser namorada dele. Eu não sou namorada dele, sou rival dele. R-rival do Levi? Como você ainda está viva? Ninguém é capaz de entrar no caminho do Levi. Ele acaba com a pessoa. Bom, eu sou brisa de não tentar me machucar, mas eu sou amiga dele também. Digamos uma minha rival. Pra mim, eu tenho certeza que o Levi acabou criando sentimentos por você. Isso é verdade. Aliás, eu não teria problema se ele sentisse algo. Eu não posso mandar ninguém gostar de mim ou não gostar. Tanto faz. Não sei o que ele viu em você. Eu que pergunto isso pra você. O que o Levi viu? Seu babaca, você acha mesmo? Eu já estou falando, baby. Eu vou ensinar você nunca me checou, meu amigo. Cop clássico do Levi. Você é uma babaca, Melody. Olha, foi mal por ter te empurrado para o armário. Tá tudo bem. Eu ia ferrar para o seu lado se tivesse visto. Espera, qual o seu nome? Mary, muito prazer, Rian. Filha, um amigo seu veio te visitar. Vou mandar ele entrar. Tá bom. Amigo? Que amigo? Levi, como você achou minha casa? Eu pedi pra sua amiga. O que foi? Você pode fechar a sua blusa, por favor? Ah, mas o que você está fazendo aqui? Eu queria te perguntar uma coisa. Claro que seria. Por que você me defendeu da minha ex? Como você ficou sabendo? O que você quer comigo, Melody? Eu quero te avisar que é bom você cuidar bem da sua rival. Por que você falou isso pra mim? Porque não ia ser à toa que ela ia defender você. Ela me defendeu. Ela não falou muita coisa sobre você, que você era protetor e ida lá lá. E ainda mais, ela me deu um soco no nariz. E disse pra minha amiga. Golpe clássico seu. Eu criei raiva dela. Avisa ela que eu vou acabar com ela. Se você quiser encostar um dedo nela, eu mesmo acabo com você. Você não se atreveria a fazer isso comigo, Levi? Vamos ver. Então ela deixou de falar comigo pra falar com você? Mas sabe, é que mesmo que não precisasse de mim. Obrigada, meu amigo. Já fiz o que eu queria fazer, então eu vou indo. Se você quiser pode ficar, mas eu não quero... Tá bom, você não quer... Obrigada, meu amigo. Já fiz o que eu queria fazer, então eu vou indo. Se você quiser pode ficar, mas eu não quero ficar sozinha mesmo. Tá bom, só não quero te incomodar com nada que esteja fazendo. Eu não estava fazendo nada mesmo, só vendo alguns minifilmes da Grace Flix. Conheço ela, mas não vejo muito. Você assiste minifilmes? Lógico, aliás, acho que você esqueceu que estamos em um. Eu estava pensando em fazer uma festa lá em casa, mas ia ser só nós quatro. Bom, eu estou livre. Pode contar comigo. Sei lá, eu acho que eu vou. Ele não acha, ele sabe. Eu não sei. Você sabe. Eu não sei. Você sabe. Vocês dois vão ficar aí até quando? Necessário. Cansei. Também. Ficou concede também? Pelo que parece sim, né? Obrigado. Por nada. Posso te falar uma coisa? Mas é claro que seria. Mary, você é uma garota extraordinária, você é uma pessoa tão especial pra mim. Eu não consigo explicar o que acontece comigo quando eu te vejo e eu paraliso. Nossa, eu nem sei o que dizer, Ria. Eu não sei explicar, mas eu não quero parecer um louco. Você não é louco, você é um príncipe. Isso tudo é pra mim? Sim, será que dessa vez vamos conseguir conversar sobre isso? Vamos, obrigada, Alan. Será que podemos tentar fazer rolar alguma coisa? Eu ainda estou em dúvida sobre meus sentimentos. Eu vou sentar assim e vou saber se gosto dele ou não. Vamos tentar fazer rolar alguma coisa. Oi, Levi, por que você está aqui? Parabéns. Pelo quê? Por você estar namorando. E o Alan, não, é só ficando mesmo. Você não está legal, pode falar comigo o que aconteceu? Sabe uma coisa irônica? É que eu me senti destruído de novo. Eu fiz alguma coisa de errado? Você sabe por que eu odeio o Alan? Por que eu sempre batia nele? Porque foi com ele que a Melody me traiu. E agora foi por conta dele que eu perdi de novo a garota com quem me apaixonei. Você não precisa se culpar, tá bom? Levi, me perdoa, eu não sabia disso. Sabe que uma vez você me entregou? Você mesmo confessou que eu te amava. Levi, ele pode agir sem pensar, mas ele nunca machucaria. Eita, ele estava escutando. Você está certa, eu nunca machucaria você. Eu acabei descobrindo no mesmo dia que eu realmente amo o meu rival. Cala o joelho. Eu te amo, Levi, meu meio amigo. Eu te amo, minha meio amiga. O que era de tão importante que você queria me falar, gata? Olha, eu pensava que você era uma pessoa fofa, mas já vi que não. Por que você está falando isso? Eu não sabia que a Melody traiu o Levi com você. O Levi contou pra você? Lógico, e quando você ia falar pra mim? Nunca, eu não ia querer te falar uma coisa do passado. Não importa se é do passado, o Levi é meu amigo, eu queria saber quem machucou ele. Mas eu esperava que a pessoa era você e eu não quero tentar mais nada. Eu não gosto de você, eu amo o Levi. Fica com ele então, nunca mais me procure. Como se eu precisasse de você, né? Oi, Mary, você viu o Levi? Eu ia te perguntar se você tinha visto a Kemi. Não, eu não encontrei eles. Você estava a sair depois da aula? Pode ser, não quero ficar em casa hoje. O que você quer comigo, Alan? Eu quero que você me ajude a me vingar do Levi. Mas por que você precisa de mim pra isso? Você acabou com o Levi uma vez, então pode acabar de novo. Eu não quero me vingar dele e sinta a rival dele. A Kemi não é mais a rival dele, ela falou pra mim que ama ele. Novidade não seria, mas como vamos fazer isso? Pode deixar, eu já sei como fazer. Vocês dois viram a Kemi? Eu não vi ela. Eu passei na casa da Kemi antes de vir pra cá e a mãe dela disse que ela já estava vindo pra escola. E como que ela não está aqui? Temos que fazer alguma coisa. Pode deixar, eu já sei com quem eu vou falar. Que droga é essa? Eu não acredito que eu confiei em você, Kemi. Como você sabe meu nome? Você vai fingir agora que eu não... Me desculpa, mas eu não te conheço mesmo. O que você fez com ela? Nada demais, ela só não quer mais saber de você. Isso é verdade, Kemi, você não quer saber de mim? Eu não te conheço, menina, eu não sei nem o que éramos. Eu só sei que o Alan é o meu namorado e que eu sofri um grande problema de memória. Você não sofreu nada, Kemi, você estava bem até ontem. Você disse que me amava, lembra? Desculpa, eu não consigo lembrar. Gente, o que fizeram com a menina? A Mary foi na casa dela, ela não lembrou da Mary. Que droga, o que será que aquele idiota fez? Ele com certeza deve ter mexido com alguma coisa da cabeça dela. Mas isso não vai ficar assim, eu vou descobrir tudo. Ah, oi de novo, menino. Oi, Kemi, você ainda não lembra das coisas? Infelizmente não, aliás, meu namorado disse que ia para eu ficar longe de você. Kemi, me escuta, eu te amo, não ele. Eu nunca te machucaria, não tem por que você ficar longe de mim. Machucar? O seu nome é Levi? Sim, eu sou Levi. Kemi, você lembra do meu nome? Você se chama Levi, foi você que disse que nunca me machucaria. Sim, Kemi, eu nunca te machucaria porque eu te amo. O menino que você acha que é seu namorado, ele é do mal, ele fez alguma coisa com você. Ele mexeu com a minha memória? Sim, mas você é forte e vai conseguir sair dessa. Não fala para o seu namorado que eu conversei sobre isso. Tudo bem, meu amigo. Desculpa, Kemi deu vontade de falar isso. Nossa, eu espero que ela recupere logo a memória. Sinto falta da minha melhor amiga. Logo, logo, vai estar tudo resolvido e ela vai estar aqui. Mas Levi, você achou que ajudou o Alan? Ainda não, mas eu acho que sei exatamente alguém. Se você estiver pensando no mesmo que eu... Melody. Ela com certeza tem participação nisso. Mas ela vai pagar por ter feito isso com a Kemi. É você mesma que chamou aqui? Exatamente. Me desculpa, nos conhecemos? Tecnicamente, eu conheço você, mas como a cobrinha da... O que você quer comigo, garota? Você tem alguma coisa a ver com as memórias da Kemi? Por que eu ia saber? Conhece ela? Linda pergunta. Eu mando e você só responde. Anda, fala. O que você tem a ver com a Kemi? Rodeu ela. Rui o Alan. Rodeu a Levi. Então tivemos um lindo plano de nos vingar. Então você teve participação nisso. Lógico, eu achei umas pílulas que apagam as memórias e fazem se apaixonar pela primeira pessoa que a vê te molhar. No caso, foi a Alan. E com a Kemi namorando a Alan, o Levi se sente destruído. Qual o problema de vocês? Eita. Ah, oi. Por que me chamou aqui, Levi? Hoje vamos tentar recuperar um pouco da sua memória. Nossa, que bom. Vou tentar me esforçar. Você sabe o que a gente era? Eu não sei, mas eu sinto que éramos rivais tipo isso. Você já está indo muito bem. Você lembrou do nosso beijo? Disso não, Levi. Me desculpa. Eu sinto que namorava o Alan desde o início. Eu só queria que você voltasse a lembrar de mim, a Kemi. Levi, eu não quero que você sinta-se destruído como a última vez com a Melody. Você lembra da Melody? Do que ela fez comigo? Eu lembro, eu te defendi dela. Você está lembrando das coisas, a Kemi. Eu consigo lembrar de algumas coisas, só tipo da Melody, da Melody, do Rian e tals. Mas eu não me lembro muito de você. Eu não sei se você ainda vai lembrar de mim, mas se não lembrar, eu quero que se lembre disso. Levi, eu me lembro de tudo. Você se lembra mesmo? Sim, eu te amo muito também, Levi. Ah, ela voltou normal. E você que vende as pílulas do amor? Sim, quantas vocês vão querer? Acho que zero. Pegaram o cara que fornecia. Que bom que você se lembrou de mim. Obrigada por nunca desistirem de mim, amigos. A Kemi, então, vamos ao que interessa. A Melody e a Melody foram presos. Mary e a Rian estão curtindo a vida de namoro. E eu e o Levi estamos viajando pelo mundo. Fim. Meus amigos, que história legal. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. A Kemi no final recuperou a memória e não ficou com a rede babaca do Alan. Enfim, curti muito. Lembrando que a história é criada pela Gacy. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá. Deixa o vídeo de vocês que é muito importante. Deixa o like. Se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.